E nós estamos agora com o Vital Santos, vice-presidente da casa que nós estamos hoje, a Câmara Legislativa de Rochedo. E eu pergunto a você, Vital, como é o seu relacionamento hoje com o Dacla Pesquisas e como foi essa noite de homenagens para você? A gente agradece muito, né? A gente teve uma iniciativa em fazer esse trabalho para as pessoas que trabalham, que vestem a camisa do nosso município. Então eu acho muito importante a gente homenagear, porque aprovamos a lei, chega a lei e eu acho que essas pessoas têm que levar um carinho para a casa, uma homenagem dessa casa. Porque é muito importante, porque somos pessoas trabalhadoras, pessoas humildes. Então eu me vi muito importante de ser um do autor dessa ideia. Eu fico contente em saber que o Orandir, que é um pai de Rochedo, um pai de Corguim, desses municípios tão bons aqui. Então eu tenho muito convivimento através do Projeto Portal, tenho vários amigos, tenho tudo. Então eu vi muito importante fazer essa homenagem a todas as pessoas que vestem a nossa camisa e estão no nosso município. Movimentam a economia, movimentam o social da cidade, né? Traz investimento em tudo, né? Tem a cerâmica, muitas casas que são construídas aqui, vem muita gente de São Paulo, do Rio. Hoje são meus amigos aqui. Levei muito material para lá. Eu fui um dos que comecei a levar material lá. Hoje a gente tem a chance de ir lá com a hora estar lá dentro, né? Eu saí às duas da manhã, chegava às oito lá. Então era muito trabalhoso. E hoje temos que parabenizar de verdade mesmo, de coração, o Orandir por esse trabalho que ele vem feito, as estradas tão boas. É muitos empregos. É igual eu falei para trás, é muito investimento para nós. E a gente só tem a agradecer. E o mínimo que podemos fazer é homenagear essas pessoas tão importantes que fazem parte do nosso município. Muito bem, uma noite de muita emoção, de muitas homenagens e de reconhecimento. Obrigada, Vital. Siga você com a TVCH. Já, já eu volto para conversar mais e com mais entrevistas. Não sai daí. E aí